A Juventude e Resistencia Atauru é um movimento de desenvolvimento nacional. A Juventude e Resistencia Atauru é um movimento de desenvolvimento nacional do município de Atauru, do Santos Código Moussoura, do Francisco Oliveira. A Juventude e Resistencia Atauru tem ativo durante o processo de desenvolvimento nacional tem ativo desde a casa. Quando as pessoas estão ativo tem ativo em termos de desenvolvimento, tem ativo, tem ativo, tem ativo. Quando as pessoas estão trabalhando, quando estão ativo, eles estão trabalhando, deixam o trabalho de 8 de setembro. Até o momento acontece a gente. Mas que eles estão trabalhando com a segurança. Eles estão ativo, A juventude resistência do Mengu Sarmento-Código-Hulain-Hateten. A juventude resistência atingiu o ano-mexi para o Kunrasikan, mas pronto continua a participar em processo de desenvolvimento. A juventude resistência do Mengu Sarmento-Código-Hulain-Hateten. A juventude resistência do Mengu Sarmento-Código-Hulain-Hateten.